Este vídeo foi feito com um aparelho celular e mostra o momento em que o menino de aparentemente 10 anos de idade foi socorrido pelo corpo de bombeiros depois de ter sido atropelado. A Avenida Barão do Rio Branco é uma pista com diferentes limites de velocidade e que corta algumas ruas residenciais e comerciais. Para acessar um lado ou outro, em alguns pontos os pedestres contam com a sorte na hora de fazer a travessia. Sem sinalização e com faixas de pedestres espaçadas, a avenida se torna uma área de risco para quem frequenta o bairro Retiro. Não tem sinalização nenhuma, porque muitas crianças passam daqui a partir de meio dia, 10 horas e 5 horas da tarde. Isso acontece frequentemente, não é a primeira vez. Já teve até caso de morte aqui na Barão do Rio Branco. Não há semáforo nem faixa de pedestre, os radares não estão em funcionamento e não há passarela ou qualquer outro tipo de sinalização na pista que indique a área escolar. Não encontramos também um agente de trânsito no local. Situações que despertaram a indignação dos frequentadores, moradores e trabalhadores da região. Hoje, infelizmente, não queria ter presenciado, eu vi e a moça estava devagar, devagar. O menino saiu numa disparada correndo ali e ela freou em cima. E este não foi o primeiro acidente no mesmo ponto, próximo à delegacia do Retiro. Isso aí volta e meia está acontecendo, entendeu? Já aconteceu diversos aqui, com atropelamento e morte. É criança de colégio toda hora passando aqui, entendeu? E volta e meia acontece. O menino foi atropelado com uniforme escolar. Segundo testemunhas, no momento do acidente, a motorista não trafegava em alta velocidade. A falta de sinalização aqui faz com que ocorra muito acidente com as crianças do colégio. Isso é uma pouca vergonha mesmo. Isso já não é o primeiro acidente. Tem que melhorar isso aqui. Isso aqui é uma pouca vergonha. Esse quilômetro aqui de 50 aqui, perto de um colégio, que isso aqui tem um colégio aqui dessa criança, né? Tem que melhorar isso aqui. Isso aqui é uma pouca vergonha. Bramola, sinalização, radar, o que pudesse coibir esse tipo de problema.